Neném Que jogada Olha a posição Entra a equipe Olha a posição mais um Dom Hill levou primeiro DGZ consegue a pescaração Ele imagina que seja movimentação para B Porém os jogadores parecem que estão recuando Adiantar Aqui não dá para acertar Mais um 10 10 10 20 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Vai, 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 vai. Obrigado. Aí ele saiu na esquerda, na esquerda, na esquerda. Boa! O que é isso? Sobrando apenas o Akemi de novo, tentou no escopo, puxou a pistola. É o Notaro quem vai tentando o Triple. Akemi consegue aquela peitada violenta ali com a sua D7 Eagle. Vai trocar agora o Notaro lá na parte de... Notaro não, desculpa, Notaro foi eliminado. DGZ quem tá lá na parte de cima já preparando aquela flash pra cima do Akemi. Olha a bala que o Akemi deu pra cima do neném. Já viu o DGZ, já sabe quem tá no cinema. Akemi tá ralpado! Triple kill do DGZ! E meu camarada, que sniper é esse? Não, não, não. Principalmente que tinha sido ralpado com as três Hs que tinham caído no pé dele. Mas, ó, o Akemi tá fazendo estrago. Olha o Brunão já sendo pescado. Que bala do DGZ pra cima de Akemi! Devolveu a eliminação. Neném, preparado ali no pé da base, na saída. Dando aquela fatiada, eu acho que o Diolo até chegou na avançada, não. Diolo tá malutado, tá só esperando. O Notaro já recuou, o Brinks deu aquela avançada, mas trocando o Brinks. Foi eliminado pelo range 4G3, a vantagem está nas mãos aqui da Messi. Olha o Luquinhas! DG tá acabando com o jogo, calabocando os haters. Uma nova safra de Alves vindo por aí. Avançadinho agora recuando pro bomb site B. Eles sabem que cada round agora é importante, que eles não podem dar mole. DGZ fatiando pra tentar novamente abrir essa eliminação inicial. Ele que normalmente consegue garantir essa vantagem pra sua equipe. vai procurando o rush. Já chegamos, estamos chegando a um minuto apenas de só hora de round. Os jogadores andavam procurando, DGZ consegue a eliminação. Viana foi sem paciência, double kill do DGZ e ainda salvou seu companheiro. Levou Viana, levou Teteu, explora muito bem esse meio. O Otávio ainda tá por ali, o Otávio...